Não te vaias, meu amor, não te vaias, querida Não te vaias, meu amor, não te vaias, querida Que me dê o teu amor, se engane o coração E toda a minha vida Que me dê o teu amor, se engane o coração E toda a minha vida E toda a minha vida